essa daqui a gente ganha, galera, pelo simples fato de ter o combo supremo do Mobile Legends, mano, eu nunca vi um combo mais bem feito, tem outro também, né, que é Angela e Leomord é, é, Angela e Leomord é, nossa, teve uma época mano, que não dava pra jogar Aldous e Angela também não, Tamos e Angela, tá ligado porque a Angela é chaveirinho dos outros, né qualquer soldado, ela, eu vou lutar em você que nem ali, eles tem Freia e Angela tá ligado, a gente vai ter que eu consigo usar o camuflautado consegue, boa pergunta tem que usar antes e depois o tempo ah, mas aí é o seu é, não, o legal seria chegando no cara, pá, tá ligado é, quando tiver naquela, naquele nitro, monstro você lê na noite de baixo, ali é, normal tá tacando cocô nos outros tá daqui, piranha tá tacando cocô, tá ligado eu apelidei o bagulho de cocô e ficou até hoje, mano tô chegando aí, Zé eu tô doendo na cabeça delas aqui, só não pela parede, véi nossa, a Angela tá me poucando aqui, hein nossa, ela morre muito ela morre nossa, é esse petrificar, pega você não esperava, né essa dança maravilhosa ninguém nem sabe o que vão petrificar hoje em dia o valor dele vou tá na leve aí, mano ah, tomei cocô aqui, Zé pô, pelo amor de Deus, mano vou tentar, será que a gente mata não, acho que ela tá naquela moita aí, agora a gente mata, agora a gente mata joga a chave de fenda vai, vai, vai deixa ela foi, foi tomou ai tá bom, tá bom o, pô, pô aqui, ó, tem gente aqui, ó tem ele morre, ele morre muito não, eu morro pra ele toma, morre na back, na back, na back ela vai querer ultar em mim eu tenho passiva ainda ai, gastou minha passiva, véi a Lez vai pegar a última nobe, eu vou limpar seu mid, nobe ai, ai cachorro, pega o cocô vem aqui, nobe peraí, pô ah, tô indo aí, velho meu Deus do céu não, 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 peraí, peraí vou basar, 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 basar não, 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 vou perder o eu tô level 3, véi é que os seus meninos limpam aqui, né ah, que limpou, Zé que limpou, Zé ah, meu Deus, cara eu falei que os meninos tavam puxando, mano eu te chamei pra dar isso meu Deus, cara olha lá, o meu tempo tá level 4 eu tô 3, mano ah, pelo amor de Deus, mano mano, o... ah, vai ficar lá, mano é, eu vou lhe fazer com esse vídeo aqui volta lá, velho, volta lá olha ali, velho peraí, peraí, travou, mano ficou 300ms aqui ah, pelo amor de Deus, mano para, cara para, mano aqui, ó ela acha que me sola, mano eu mato ela em dois palitos morri tá zoando? morreu, morreu não morreu morri nada nossa e você tá de edge? não, ela ganha escudo quando luta não, mas o escudo que você ganha aí foi a normal não, é aquilo ali mesmo eu lutei para não morrer, tá ligado? olha o meu tanque continua com mais XP que eu, mano vai no bot, vai no bot acelera usa dois acelera tem que formar essa baterraba aí, velho tem que formar essa baterraba aí, velho o que eu farro aqui? ótimo acelera ah não, de load tô de ult, Zé ult em 5 segundos só, mano eu vou subir a pé pra dar um help ali muita pressão ai, morreu caralho 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 cuidado, ó saco no final out vira nele, vira nele, vira nele vira no saco é vou petrificar toma ninguém espera haha vai morrer muito agora vem aqui ai eu não sei nada, irmão vai, vai foda-se vai tô aqui eu tô tankando a torre ai, Leslie piranha flashou, velho ele errou a Leslie tá morta, mano ó, ela vai virar em mim eu mato ela vai, eu tô contigo tô contigo ai, puta matou aqui, ó, ó meu parceiro aí da que tá batendo na torre aqui, Nubitã com tiro bondito eu não vou levar mais torre o cara morreu pra Leslie, mano A freia não usa mapa, porque dá pra ver o Johnson saindo da base, ela não olha. Me avisa se a Angela gastar a ult. Angela ult. Ela lutou na freia. Lutou mesmo? Lutou. Vamos tentar fazer essa turta com o Django? Vai lá, vai lá, vai lá. Dá pra brigar. Tá bom. Eu vou estar umas duas vezes aqui com o Gil, mano. Nós tá abandonando muito ele. Não, eu jogo sozinho lá. Eu acho que eu estou tomando muito slow. Cuidado. Quatro magos lá. Não, três. Tem muito slow lá. Vamos lá na bot, vamos lá na bot, vem. Pera aí, preciso fazer os itens. Nem sei o que eu tô fazendo. Vai. Vai. Mano, essa freia tá pensando, cara, eu não consigo fazer um x1, tá ligado? Toda hora esses dois arrombados. E eu fico dando base, né? Eu fico dando base em mim. Estamos na play aqui, mano. Vai, velho. Eu vou dar invisível pra não ir lá no mío. Vai. Calma, um, dois, três. E deixa o Ju forma ali. É agora, é agora, é agora. Tô pra fazer nada, quer ver? Ó. Ó o Dai, ó o Dai. Que porra ruim, velho. Meu Deus, cara. Sabe o que é o pior, mano? A gente acha que a gente é bom, tá ligado? Limpa aí, limpa aí. Limpa aí. Vamos na freia de novo, que maluco. Só pra acabar. Ou dá pra ir lá no top, mano. Dá, 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 mas vem aqui na muita. Vai. Tem alguma coisa de uma volta se ela não der, cara. Vai, mundo. Acho que dá pra ir na top direto, hein. Mas aí gastou flash. A Leslie tá sem flash. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Vai, Zé. Vai, Zé. Ai, filha da mãe. Eu ia dar a volta, mas eu peguei o caminho errado. Empolguei. Toma. Nossa, estunei logo o 2, porque eu sou bom. Sai, sai daí, louco. Vou morrer, velho. Nossa senhora. Cuidado, você vai tomar ult daí. Não, eu ulto se a Leslie tá... Vamos tentar se aperto aqui, que os cara tá... Vamos virar neles, velho. Ó, vou morrer. Olha, o anjo da ult. Se alguém puder, vem aqui, mano. Eu tô indo, Zé. Vem, 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 vem. Ih, morreu também. Morreu muito. Ah, tentei, né, velho. Ó o Popo na treta sozinho, mano. Oxi. O Popo matou a Selena só. Ele vai morrer o Popo. Ai, o Popo tá com dano, mas ele focou logo no anjo. Ele é louco, velho. Mano, a gente tem que focar em Cycles, hein, velho. Ele pegou duas kills e ele... Sem kill nenhuma, tava chato, já. A freia ganha, eu acho, cara. Nossa. É o Super Invisível. Bora, Zé. Sem piedade, Zé. Aqui é Cobra Kai. Hum, bora. Vai na treta. Pode ir, pode ir. Estoura os caras assim. Vai. Ah, Zé! Não, ela que roua, mano. Ela que desviou de igual a Luca aqui. Morre, piranha. Pegar o bolo do Cyclops. Vai, vai, vai. Dá muito bom, mano. Regaça aí. Sem smite. Mano, ele vai vir aqui, velho. Perdi o bolo. Tô com você, Zegame Nelson. Cala aí. Ih. O Zé tá parecendo aquele super... Mano, o Zé eu tenho certeza que se fizer embafômetro ele não passa, velho. Vem, 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 vem. Vai. Lá não sai, que opção. Ou não, a gente não mata, a gente não mata. Nossa, freia. Só sai fora, só sai fora. Como, mano? Ah, eu tentei petrificar e te dá a infusível. Ué, a gente arrancou esse lapo, hein? Ele tá conseguindo perder a lane. Ó. É porque ele não saiu da lane, na real, né, mano? Sim. A gente levou tudo lá com ele e ele, tipo, tá puxando lá ainda. Mas em algum momento, agora ele vai se ferrar. Não, deixa ele cair, deixa cair lá. Agora ele tem que aprender. Ele fez a mágica? Não fez, tá lascado. Leva top aí, Gil, tá bom? Tem tudo lá no bot, ó. A gente vai, a gente vira. Vai. Aham. Puta. Pô, pô, tá ali. Vai, Zé. Por isso de visão. Então, o cara deixou eles embora já. Ih, deu merda. Não, deu bom. Ah. Ai. Eu tive que lutar pra fora. Entendeu porque eu dei pra trás, né? Uhum. Por segurança, né? Mas é que se você confiasse no dano, eu acho que você matava. Não, é porque ela pula, ela me anula, mano. Ah, verdade, verdade. Entendeu? Que isso, gente. Calma. Calma. Não entendi também. O cara começou a se bater, se xingar. O cara começou ali. Eita, preula. Só faz, gente. Meu Deus do céu. Tô só tentando ajudar aqui. A gente tem que trabalhar no... Do nada começou uma discussão, tá ligado? Roubaz, mano. Que pra vida. Yut. Tô de yut, já. Vem daí. Não sei, né? O negócio tá flash. A gente tem que fazer alguma coisa aqui. Um objetivo, viado. Tem. Vamos meter um Lord ali. É, sei lá. Vamos matar alguém pra tentar fazer esse Lord, sei lá. Porque parece que a gente tá dando maior espaço pros caras farmarem. Tá. Lá não tope. Ela vai lá, Zé. Ela vai limpar lá. Eu vou tentar soltar a visão. Ah, ela não tope. Lá não tope. Não, mano. Tô com medo dos caras querem virar. Ó lá. Falei que ela ia limpar lá? Não sai, Lopes. Não sai, Lopes. Certeza? Vai. Petrifiquei. Boa. Vamos Lord, mano. Agora dá, mano. Tiramos caçar. Jiu tá vivo. Ah, não. Ele vai se matar. Nossa, que medo, velho. Eu vou tentar dar uma segurada aqui. Quer virar nela aqui. Ah, droga. Tá saindo. Eu sou uma serena. Stun de dois dias e meio. Cordo. Vai. Vai. Vem lá, Lopes. Não. Não. Vou nem estar, velho. Não precisa. Cacei ela lá muito. Ela achou que ia se esconder de mim. Eu sabia que ela tava aqui. Tá na hora de pegar ult, vamo lá, Zé. É, vinte segundos. Vamo limpando aqui. Aí quando tiver ult, já ult. Nossa, tá todo mundo aqui no mid. É. Quinze? Tá bom. Faz e recua. Vamo tentar ultar lá no Lorde. Não vai dar tempo. Já era o Lorde. Não, ainda dá. Vou botar nesses dois aqui. Quer virar? Quer ir. Petrifiquei. Ele. Caraca. Eu vou botar pra ajudar o Zé, mano. Tomei uma no meio da puça, velho. Vira nela, tu mata, eu acho. Agora não mata mais. Olha a Leslie, mano. Nossa, velho. Que mentira. Eu telei, velho. Ela botou o Zé e jogou a chave de fenda. Que mentira, mano. Eu sabia que ela tava esperando o dano suficiente pra matar. Mentiroso, velho. Eu vou nascer em 10, velho. Ai, meu Deus. Que mentiroso, mano. Eu tô indo pra Quarta Cura, hein, mano. Como tem freio e um Cyclops de Força Reunida. Tem Lorde Open, hein, velho. Mano, muito mentira. Tem Lorde Open de louco. Habilidade? Não. Sorte mesmo. É isso, velho. O Zé não sabia o que tava fazendo, mano. Lógico que sabia, mano. Não sabia. Ela não ia. É. Vou pegar o blue dele. Mano, eu aposto numa bermuda do Palmeiras. Que tu não sabia, velho. Tá aqui no blue dele. Tu não faz essa bermuda já. Tô indo já. Tá bom. Freia. Tô cercando a freia aqui. Peguei o blue. Ele é leve. Tu morre, Zé. Va. Quer vir? Vamo, vamo. Vem. Vamo, vamo. Vem. Lá não popo? Aha. Tô indo lá mesmo. Tô querido gol nela. Nossa senhora, mano. Fala se o Uber aqui não tá ganhando o jogo. Eu tenho que ir dar, gente. Freia, freia, freia. Desculpa aí o que foi. Acho que vai dar GG aqui. Se der, dá, mano Que vai ser bom Boa, boa, boa Aí, glória Mano, quem disse que Johnson e Odete é combo de épico, mano? Quem disse, velho? Nunca desacredite Agora tá a diga do Gil, né, mano? E a gente não fez um play, tá ligado? É só eu usar igual dois ameba É porque eu entendo Às vezes quando eu tô na jungle eu prefiro jogar sozinho também Porque, tipo, eu consigo fazer Olha essa tela, coisa linda, hein? Beautiful Odete Olha lá Coisa linda, rapaz Isso, mano, Odete é o pique do glória, mano Sinto muito, Gil Você estava um pouco pesado nessa partida Mas conseguimos te carregar